Seminovos unidas, fazendo bom negócio, aqui você vai encontrar carros seminovos de qualidade, né Fabiano? É isso aí. Vamos lá, começando com esse Voyage, olha só, 2015 Trendline 1.6 completo, preço dele? R$ 35,500. Agora dá uma olhada no campeão das ruas, vende demais, é o Gol, olha só, Trendline geração 6, 2016 completo, preço dele era R$ 36,00 meu Fabiano? Esse é R$ 32,900 para vender. Que legal, preço muito bom, novo Uno, o Vivace completo, 2015, olha que cor linda desse carro, o preço dele Fabiano? R$ 28,200. R$ 28,200, agora fala do Up, esse carro é sensacional. O Up é o carro mais seguro do mercado, o carro mais econômico, vende-se muito bem, a gente tem uma opção de preto, prata, tem vários carros no estoque. Que legal. Esse é para R$ 31,900. R$ 31,900, Avenida Valdemar Alves? 1733. O pessoal quer ligar e fechar negócio com você? 3304-4002. Segurança, credibilidade, ainda fechando o bom negócio. Passa aqui, Seminovas Unidas, trazendo segurança na hora de vender seu carro, viu?